Vem, vem brincar e lica Vem, vem brincar comigo, vamos transformar Um, dois, três e... Lica, 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 pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar e esperar Amigos Todo mundo junto Nesse mundo de aventura Fundo e feliz As Aventuras de Lilica, a Koala Nada a Temer Você quer ir primeiro? É muito alto, Lilica Eu tenho medo, sabe? Tá bom, então eu vou Lilica, vai devagarinho, com cuidado Tá tranquila, eu sou fera nisso Ai, meus céus do mundo, Lilica Ai, do... Isso for uma coisa muito assustadora, Lilica Você aí na árvore Trate de parar de assustar a gente Desça agora, se tiver coragem Que... é... que... quem é você? Pode falar tudo De onde você veio, o que você faz, o que você gosta de comer Você faz xe na cama? Acho melhor a gente falar com a Joana Ela pode fazer algo pra gente, né? Isso, vamos falar com a Joana Venha com a gente, ser Eu acho que ela veio de um lugar muito assustador Mas como ela foi parar na árvore? Serzinho, como você veio parar aqui? Algo aconteceu, né? Vamos ver se a mala pode nos ajudar É hora, é hora, é hora Malinha, abre agora! Um guarda-chuva? Podia ser um guarda-medo, né? Subir, abrir, um novo mundo Descobrir, correr, correr E nada, nada a temer Saltar, voar, até te salvar Hum, que difícil Mas obrigada, Joana, vamos! Oh, Zepe! Ripilica, Zepe! Vamos descobrir onde este ser mora, Zepe! Vamos para o vulcão cultador do tempo, Zepe! Guido ancião, Guido ancião! Está tudo bem? É que, seu Guido Um ser que a gente nunca viu Assim, meio assustador Meio lindinho Caiu na nossa árvore de brincar Oh, como veio parar aqui, Guido? Eu caí Pá! Assim, do nada Eu estou trabalhando na vila lá no outro Pá! Isso não podia acontecer Então, Guido, desculpa interromper aí Mas você pode explicar o que está acontecendo? Venham comigo Uuuh, Shikawa e Kulara Olha que demais, Dona! Vem! Mas olha o tamanho desse balanço Ele é gigante Vem, Doninha O frio que a gente sente na barriga é demais Muito fortão não, seu Guido Seu Guido, seu Guido Está muito forte Esse ventinho no rosto é bom, né? Uuuh, mas eu estou não, seu Guido Não, seu Guido Eu estou com medo Uuuh, Lilica Esse lugar é muito lindo Lilica? Lilica? Lilica, onde você está? Lilica! Lilica! Dona! Amiga! Lilica! Lilica! Vem para esse lado de cá, Lilica! Tá, estou indo! Ai, Lilica, cuidado! Dona! Vou pedir ajuda! Ai, eu vou cair! Você precisa me ajudar, Dona! Eu? Mas o que eu posso fazer? Eu tenho medo! Ai, e agora? Rápido, rápido! Eu não consigo! Por favor, por favorzinho, Dona, tem que ser rápido! Você me ajuda? Você é muito legal e não é assustadora Subir, abrir, um novo descobrir Correr, correr e nada temer Saltar, voar, até te salvar Já vou, Lilica! Você veio me salvar! Minha super heroína! Eu consegui vencer meu medo! E sabe o que? Então, ela é uma guida da vila lá do alto Ela me ajudou e ela é muito legal Você foi muito corajosa, Dona! E que bom que o ser te ajudou! A gente podia voltar aqui outras vezes, né? Vamos voltar com certeza! Já tive medo de dormir sozinha Ai, que medo! Já tive medo de bicho papão Já tive medo de perder minha amiga Já tive medo de voar de balão Ter coragem é vencer o medo Coragem! Ter coragem é vencer o medo Ter coragem é vencer o medo de vencer Eu tenho medo de dormir na amiga Eu tenho medo de escuridão Eu tenho medo de terras vizinhas Eu tenho medo do monstro gritar Ter coragem é vencer o medo Ter coragem é vencer o medo Ter coragem é vencer o medo de vencer Ter coragem é vencer o medo Ter coragem é vencer o medo Ter coragem é vencer o medo Legenda Adriana Zanotto